Papapapá Olha essas meninas Primeiro elas me expulsaram do set do Derry Doom E agora? Elas estão em todo canto Eu aposto que elas vão estar na estreia hoje Eu aposto que eu seria a sortuda Que as levarei pro lugar delas Jory Bear, cadê você? Precisamos de você na pipoqueira imediatamente O que foi? Chefe, é que eu não tô te ouvindo Tá cortando Se aquelas meninas não tivessem aparecido Eu teria interpretado a Derry Doom Essa noite seria pra mim Eu teria sido uma estrela Você tá certo É meio exagerado O que foi isso? Incrível Fique com um troco Algo me diz que isso aqui vale muito mais a pena Magia do Espelho Magia do Espelho Hoje é a noite da grande estreia do filme Todas as minhas amigas estão animadas E eu deveria estar também Só que eu não consigo me concentrar em nada além dos nossos novos poderes E a magia descontrolada que está solta nesse mundo E como tudo isso é assustador e emocionante Como isso funciona? Como podemos nos preparar pra isso? Quando vai acontecer de novo? Bom, acho que dá pra ver o problema, né? Com o peso de toda equestria sobre os seus ombros Você deve ter algum conselho sobre como... Oh, não! Ah, poxa O que foi, Sunset Shimmer? Oh, nada É que só acabaram as folhas do meu diário Só isso Relaxa, Sunshin Ah, quem é Sunshin? É o novo nome de estrela de cinema da Sunset Shimmer Acabei de inventar Pelo amor das cabritas A gente só fez uma participaçãozinha no filme A gente não é estrela de cinema não Ainda, querida? Ainda? Tem mais coisa te incomodando além das folhas do diário Né, Sunset? Vamos! Compartilha seus problemas Pode ajudar a acalmar seus nervos estressados Ah, eu não quero estragar a nossa grande noite E se empuxa logo, Sunshin! Tá bom, tá bom É que as coisas andam calmas por aqui em termos de magia E por que isso é uma coisa ruim? Não é É só que em vez de aproveitar o fato de que as coisas estão calmas Eu estou sempre pensando que as coisas estão erradas Mesmo quando não estão Uh, tipo, tipo, que coisas? Eu não sei Eu não deveria estar pensando nessas coisas agora E vocês também não Olha, a Twilight está te respondendo Ó, pessoal A Sunset está recebendo uma mensagem de Equestria O que que está escrito? A Princesa Twilight quer que eu vá para Equestria É como se esse espelho fosse o único aqui que me entende Caiu pipoca no balcão de temperos Isso parece alguém que limpa pipoca por aí Não, parece alguém que está prestes a demitir uma pessoa Irritante Ei, eu sei o que pode me animar Um tempinho com meu espelho É, agora sim Ah Como eu queria que essa pipoca se limpasse sozinha Só para eu poder olhar para você ou em si a todo Uau Mas já? Acabou? Tô chocado? É, então somos dois Ah 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 Não, Starlight Glimmer Isso é estranho depois de tanto tempo Starlight Glimmer É a luna da Twilight, não é? Ela queria que eu te entregasse isso Ela queria entregar pessoalmente Mas ela e seus amigos foram chamados Para solucionar um problema de amizade Isso acontece muito por aqui Deve ser estressante, né? Nunca saber quando vai ser chamada Para salvar o dia Largar tudo a qualquer momento Como ela consegue? Desculpa, ela só me pediu para te entregar o diário Então, tem certeza que ela não vai voltar logo? Absoluta Tá bom Então, acho que eu já vou indo Como é que ela? É bem diferente E não tão diferente ao mesmo tempo É difícil de explicar Acho que tem que ir até lá Para entender como é de verdade, né? Eu não acho que a princesa... Você acha que a princesa Twilight não ligaria? Eu não sei dizer com certeza se ela ligaria Olha, esse não é um argumento muito convincente, não Ela quer que eu aprenda o máximo possível sobre amizade E eu não tô aprendendo nada Ficando sozinha aqui nesse castelo Bom, eu nunca vi você naquele mundo Então, provavelmente você não vai cruzar consigo mesma Tá, é uma coisa que não se escuta todo dia Então, seja discreta Não chame atenção Minha, você nem vai perceber que eu tô lá Apresentar você para as minhas amigas talvez seja uma boa discussão Mas você também vai perceber que eu tô lá E isso pode te distrair de outras coisas que estejam te incomodando Então, o que você acha? Eu posso ir com você? O que aconteceu? É tudo estranho no começo Mas tente se acostumar Isso são... Mãos E o que aconteceu com os meus outros cascos? Pés, são pés Lembra que eu disse que precisava ser discreta? Agora seria uma boa hora pra pegar leve Ah, dá Pegar leve Bem que você disse que eu seria uma boa discussão Espelho, pegue essa pipoca Espelho, eu ordeno Que você recolha esses milhos estourados Ah, por que você não funciona mais? Tipo... A gente queria comer um pouco Espelho Faça com que essas pessoas irritantes sumam Ah, é... Meio que deu certo Julie, pronto! Mas que raio você tá fazendo aqui? Você tá convidada pra estraia de Derrington? Ah, que emoção! Não, que loucura! Não, que mijo! Não, só não! Sem ofensa Eu não fui convidada pra estreia Meu tio Cânter Zoom se sentiu mal por ter me demitido Então ele conseguiu esse emprego aqui pra mim Você trabalha aqui? O mínimo possível Olha só Se você não tivesse tentado sabotar o filme Poderia estar comemorando com a gente Ah! Essa era pra ser a minha noite Eu teria achado um jeito de participar do filme Se vocês não tivessem atrapalhado Eu teria sido a Derrington Todo mundo teria me adorado Viu? Como é que é? Login! Vocês não enxergam o que tá bem debaixo do nariz de vocês? Ah! Eu queria que vocês todas sumissem E me deixassem em paz! 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 Obrigado.